Olha a galerão, olha ali outra Um novinho que tava ali, outro ali ó Um ali, é tudo mais que cria Um, dois Um, dois Um, dois Um, três Só num canto Tudo nós que cria aqui Tem um novinho ali, tava mamando lá e correu Tava pra dentro neste onde ele sai Correndo, correndo Foi um ferro E esse sai mais Olha o outro sai, ali Sai da voi Aqui nós já alimentamos eles, a reproduzir bastante aqui, a reproduzir bem mais, a gente está mostrando aqui o criatório nosso aqui de Mocó, a reproduzir bastante aqui, aqui nós não caçamos eles não, nós pegamos em um ambiente e colocamos em outro, porque é demais, aí tem que ter um controle aqui. Ali naquela pedreira ali tem bastante, já tem Mocó desse ano aqui, novinho, mamando ali no estado. Não existe, hoje eu tenho aqui um dono mais criado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. e aqui nós alimenta ele para não maltratar mata porque eles roi tudo mata mata tudo é isso aí vamos ao vídeo aí mostrar uma coisa aqui para ver como é que estão aqui o ambiente deles valeu